Olá a todos, venho para esta notícia que chega, ator da Globo que foi preso no Rio de Janeiro acusado de estupro e pedofilia. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O consagrado ator José Dumont, intérprete de Coronel Eduardo em Nos Tempos do Imperador, 2021, da TV Globo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com vídeos de pornografia infanto-juvenil, sendo investigado por pedofilia e estupro de vulnerável. De acordo com informações da polícia, a prisão de Dumont ocorreu nesta quinta numa ação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima. O artista de 72 anos, com mais de 40 anos de carreira, é investigado por ter supostamente mantido um relacionamento com um fã de 12 anos de idade, ao qual teria oferecido ajuda financeira. Ele teria iniciado uma troca de beijos e carícias íntimas com o adolescente. A aproximação do veterano e da criança teria sido registrada por câmeras de segurança. Essas imagens teriam sido usadas como base para a abertura da investigação policial. No mandado de busca e apreensão na casa de José Dumont, cumprido hoje, foram encontrados imagens e vídeos de sexo envolvendo o famoso e o garoto. O que motivou a prisão em flagrante. Nossa gente, isso é inaceitável um crime bárbaro, deixe que ele seja julgado e cumpra sua sentença na prisão. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.